Os passageiros que viajavam esta tarde para a Ilha do Maio, perdão, no navio Interilhas, ficaram em terra e sem nenhuma justificação da empresa. Os passageiros do Maio estão agastados com o que chamam de falta de concentração da Interilhas e pedem à empresa e ao Estado que melhore a conexão marítima. E assim é que se encontrava o cais da cidade da praia nesta tarde de domingo, com os passageiros com as malas à espera da ordem para o embarque. O Interilhas estava com viagem marcada para o Maio e com o cancelamento da viagem, estes passageiros não tinham para onde ir. Uns vieram à cidade da praia a trabalho e outros iam para a Ilha do Maio também a trabalho. Os passageiros quiseram saber, junto da Interilhas, a hora do embarque que estava marcado para as 12 horas, mas até às 18 horas não tiveram qualquer satisfação por parte da empresa. Meio dia e meia na caixa. Não consegui ir para o barco, duas e tal para três. Depois de estar dentro do barco, volta de 30 minutos, mais ou menos 30 minutos, não falaram para o modo de viagem que foi suspenso. Nunca dava nenhuma satisfação, nunca falaram para o modo de que foi suspenso. Depois de tentar, junto do pessoal de barco, agentes de barco, não consegui um senhor que está por cima e capitão. Não tem nada de certeza se é capitão ou não. Ele fala para o modo de ser suspenso, mas tem a obrigação de dar satisfação. O porquê? Depois vem entre a mensagem da móvel de que a viagem foi cancelada e não aproxima do capitão de barco. Ele fala que ele é apenas a única coisa que está falando, mas que a viagem foi suspenso. Não tem mais nenhuma explicação para nada, porque ele não sabe de nada. Imagina um capitão de barco que tem noção de que está passando, porque a viagem foi cancelada. Isso já é grave. Passagem na Boa Vista, não vem para a praia, que destino para ir para maio hoje. Existe de barco e apanhe-se maleta e saí, se está voltando ou se está voltando, e quer saber que hora que não pode seguir viajar para maio. Não fica sem compreensão. Então não tem compreensão de pessoas responsáveis, de pessoas para maio. Que tem agente, que tem capitão, que tem que ler. Os passageiros consideram uma falta de respeito dentro de ilhas e dizem sentirem menos prezados por parte das autoridades. Nós ali, nós não estamos até voltando, não estamos ali na praia. Nós estamos prontos para voltar para a maio. Nós não estamos sem ficar na praia, todos os dias ali, para quantos dias, nós não estamos sustentos dentro da praia. Nós não temos satisfação. Pesando satisfação. Se tem avaria, tem que suspender, tem que suspender. Respeito para uma vida humana que tem preço. Mas também, nós não temos dignidade. Que falando, não é que não está bem. Que dando desfecho da situação. O único que os aguentos pedem é o seguinte. Que eles têm mais respeito para a população de Ilha do Maio. O que é que é de maio? Mas tem visto uma falta de respeito para o povo de maio. É assim que lembra-me que maio também está fazendo parte de Cabo Verde. Médio de Santiago. Mas nesse momento não está falando em interação para o povo de maio. O povo está sendo desrespeitado. Isso devia dar a nós alguma explicação. Mas infelizmente, é lá que aconteceu. No cais da Ilha do Maio, vários passageiros estavam à espera de Interilhas, sem saber a hora do destino para a praia.